A CIDADE NO BRASIL Depois que você foi embora, meu peito por dentro ele chora E vai acabando comigo e me deixando assim Bebendo tento te esquecer, já não sei mais o que fazer Minhas mensagens ela já não responde e nem me atende mais Pense no homem sofredor, que chora demais por esse amor O resto de homem que ficou, foi tudo que ela deixou Pense no homem sofredor, que chora demais por esse amor O resto de homem que ficou, foi tudo que ela deixou Dói, dói demais dentro de mim Essa dor não tem mais fim Depois que você foi embora, meu peito por dentro ele chora E vai acabando comigo e me deixando assim Bebendo tento te esquecer, já não sei mais o que fazer Minhas mensagens ela já não responde e nem me atende mais Pense no homem sofredor, que chora demais por esse amor O resto de homem que ficou, foi tudo que ela deixou Pense no homem sofredor, que chora demais por esse amor O resto de homem que ficou, foi tudo que ela deixou Pense no homem sofredor, que chora demais por esse amor O resto de homem que ficou, foi tudo que ela deixou Dói Dói